Salve, salve galera! Gwendar aqui trazendo de volta os vídeos de AutoChess. Sim, eles voltaram a partir dessa quinta temporada. O AutoChess voltou para o canal de vez, as lives já voltaram desde a semana passada. E nessa semana volta também os vídeos. Naquele mesmo esquema de antigamente, vídeos e lives praticamente todo dia. Nossas lives já estão acontecendo aqui no canal. Então se não for inscrito, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações. Se por um acaso o YouTube não estiver notificando, siga a gente nas redes sociais. Que sempre que eu estiver online, eu estou avisando por lá. Ela começa a live mais ou menos umas 6 horas da noite. 6, 7 horas da noite está começando. Então mais ou menos nesse horário, praticamente todos os dias da semana. Pode entrar que a gente deve estar jogando AutoChess e Legends of Uniterra. Que são os dois jogos que o nosso canal vai cobrir nesse momento, beleza? Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre as muitas novidades dessa quinta temporada. O jogo está em atualização nesse momento. Para sair uma big atualização da quinta temporada. Trazendo uma peça nova. Uma raça nova. Mais um monte de melhoria para o jogo. Lançamento do AutoChess para PC está saindo também. Então esse vídeo é para falar desse monte de novidades. Que vai voltar para o AutoChess. E consequentemente a volta do canal para ele então. Então vamos lá. Vamos conhecer a vinhetinha nova. E ir já direto para as atualizações. Muito bem, então. Sem mais delongas. Vamos lá. Vamos falar das atualizações que vai sair para o dia 28. Vai entrar um novo herói. Deusa da Luz. O Goddess of Light. Eu tenho ela aqui. Ela é uma divindade sacerdote. E tanto divindade quanto sacerdote muda completamente o jeito que funciona nesse... Não completamente, mas muda o jeito que funciona a partir desse momento do jogo. A gente já fala sobre isso. E a habilidade dela é Spirit Bind. Que aprisiona uma peça inimiga no nível 1. Duas peças inimigas no nível 2. E quatro peças inimigas no nível 3. Aprisiona esse grupo de peças por 5 segundos. E o que é aprisionar? Ela desarma. Ou seja, a peça aprisionada não ataca mais. E tem sua resistência mágica reduzida. Mas não pode tomar ataque físico. Parece muito com o efeito do dragão mago, né? Aquela raia lá. Aquele bicho. Aquela cabeça ambulante lá. E... Parece muito. Só que a diferença é que, lógico, o dragão aprisiona uma unidade sua, curando ela. E aqui não. Ela aprisiona uma unidade inimiga. As unidades inimigas. Além de tirar resistência mágica nesse período. Então, qualquer dano mágico que acerta essas peças... Não importa. É só ataque físico que não funciona nelas. Mas magia funciona. Então, qualquer magia que entrar nela, a peça vai acabar tomando mais dano. Beleza? Bom, vamos começar comentando sobre ela primeiro. Divindade vai mudar a forma que funciona. A sinergia de divindade agora não é mais 1, 2 e 3. Ela é 2 e 4. É... Duas divindades ou 4 divindades. E agora, duas divindades reduz o cooldown em 50%. Funciona exatamente do mesmo estilo. A habilidade. Só a quantidade que mudou. E... Então, 50% de tempo de recarga reduzida para duas divindades. E 75% de tempo de recarga reduzido para 4. As 4 divindades juntas. Beleza? Lembrando que acho que dá para fazer divindade 4 usando 3 mais 2 bruxos. Se eu não me engano, é. Deve dar normalmente. E... Também funcionou um outro jeito. Agora, a divindade nunca mais fica trancada. Lembra que antigamente se usava um demônio ou qualquer... Qualquer outra sinergia de raça, ela ficava trancada? Agora, a divindade não fica mais trancada. Ela sempre funciona para as divindades em si. E para as peças que não tem sinergia de raça ativada naquele momento. Então, tipo assim. Se você tem duas divindades, então você já vai reduzir o tempo de recarga de todo o seu time. E tem, por exemplo, um lobisomem e um tusk que faz a sinergia besta. Esses dois não vão ter o tempo de recarga reduzido. Mas os outros, por exemplo, dois penas que estão em jogo. Um cavernoso que está em jogo. E um zumbi que está em jogo. Esses não tem sinergia de raça ativada. Esses funcionam normalmente o tempo de recarga. Antigamente era tudo ou nada, né? Se estava trancado, se você tinha sinergia de raça. A divindade inteira ficava trancada. Nem as divindades, nem quem não tinha nada a ver com a história. Todo mundo perdia o buff. Agora não. Agora você pode manipular. Então, definitivamente, divindade fica um pouco melhor a sinergia. Eu acho que assim. Ela fica um pouco pior no começo do jogo. Porque agora você não consegue fazer mais divindade 1. E antigamente era bem fácil com o deus da guerra. Fazer divindade 1 e colocar seus itens de mana no heaven bomber, por exemplo. E carregar o early game. Agora eu acho que o divindade não é mais uma sinergia tão fácil de fazer no early game. Mas se tornou uma composição muito melhor late game. Uma composição melhor para tentar ganhar o jogo. Se divindade vai voltar com tudo, que nem foi quando lançou. Eu acho que não. Mas definitivamente ela fica melhor. E vamos ver se é o suficiente para ela virar um taerá. Mas eu acredito que um taerese, um tierese, como era antigamente. Eu acho que ela não fica muito descontrolada. Então, boa mudança no divindade, que realmente estava bem sumido. E o sacerdote também muda. O sacerdote 1 continua igualzinho. O sacerdote 1, se você colocar qualquer sacerdote ou ela. Ou o geleira lá que tem, o Fortenteller. Você vai continuar reduzindo o dano em 20%. Desde que você tome mais de 2 de dano. Você continua reduzindo em 1. Mas, agora de sacerdote 2. Além de você reduzir em 20% o dano. Se você tomar mais de 2 de dano. Você cura de 1 a 5 pontos se tomar 8 ou mais de dano. Então, se você tomar mais de 7 de dano. Você cura de 1 a 5 de vida. Você toma o dano primeiro e depois você cura. Então, se você morrer antes. Lógico que você vai morrer antes de curar o jogo. Você vai a 0, vai perder. Então, você toma o dano primeiro e depois restaura imediatamente. De 1 a 5 pontos de vida. Ou seja, ele fica melhor ainda. O sacerdote 2. Então, estratégias de Open Forte ficam melhores. E ainda bem porque Open Forte estava bem nerfado nesse esquema de level ser bem rápido. Tipo, baixar o custo de 5 de gold para 4 de gold para você passar XP. Estava punindo muito quem fazer Open Forte. E agora com sacerdote 2, Open Forte volta a ser viável. Você vai colocar os dois sacerdotes em campo ali e tal. Até porque ela é mais barata de achar. Ela é mais comum de achar do que o Fortune Teller. Ela é custo 2. Então, acredito que vai aumentar muito a quantidade de pessoas fazendo Open Forte. Eu gostava muito de fazer Open Forte. E definitivamente voltou a ser viável desde que você encontre os dois. E daí vai ser aquele lance, né? Duas peças, você reduz muito o dano. Mas daí se o cara faz Open Forte de 1 só. Daí ele reduz menos o dano. Só que você acaba ganhando dele e perde o seu streak. E aquele cara que é o mais ganancioso, que usa 0 peças. Não reduz em nada. Mas também quem enfrentar ele vai ganhar. Então, tipo, tem 3 camadas de Open Forte. Vai ser bem interessante o duelo. Eu acho que vai virar tendência. Todo jogo ter um cara de Open Forte. E então, realmente foi bem bufada essa estratégia. Bom, isso são as consequências da peça, né? A habilidade dela é boa, muito boa. A gente vê, eu imagino, principalmente contra assassino ela sendo boa. E a sacerdote, no geral, é uma boa classe contra assassino, né? Porque o Fortune Teller também é aquele escudo de imortalidade. É muito bom pra anular assassino. Aquele escudo lá dando crítico. Uma peça que tem 1 de vida e simplesmente não morre. E essa aqui também aprisiona várias peças de 2, né? Normalmente 1 estrela é bem fraca, mas aprisionar 2 peças ou 4 peças é bem forte. Acho que a habilidade dela é muito boa. Ela é uma ótima suporte, claro. Mas acho que é uma habilidade boa. Então, é uma boa peça. Tudo por custo 2. Eu acho que tá bem. Vai ser muito bem-vinda essa peça, beleza? Bom, acho que sobre ela é meio que só isso. Vamos falar da nova raça, Insectoid. Aqui, uma nova raça adicionou Insectoid. Vai ter esse símbolo de aranha. Que é as peças Lord of Sand e Verme Venenoso. Lord of Sand, ele continua sendo besta, mas Insectoid. Agora o Verme não. O Verme não é mais besta. Ele é só Insectoid e Warlock, né? Insectoid bruxo e o Lord of Sand é Insectoid, Fera, Assassino. Fera, besta, mesma coisa. Insectoid, Fera, Assassino. Então, ele é 3 raças. 2 raças e 1 classe, beleza? Agora o Verme não é mais besta. Começando pelo Verme. Ele não ser mais besta é um nerf, eu acredito eu, para o que a gente conhece hoje da build chamada Guerreiro Fera. Porque o Guerreiro Fera precisa muito dele. Se você improvisar com o Lord of Sand, que é o que você vai ter que fazer para ativar Fera 4 hoje em dia, ele... Olha, aqui já mudou no site do Auto Chess. Só é Insectoid. Então, tipo assim, ele é o... O substituto dele seria o Lord of Sand, mas não é a mesma coisa. Esse Vermezinho é muito bom. Porque ele é bruxo e bruxo normalmente você coloca bruxo 2 com Dark Spirit, coisa do tipo. Fora que ele é uma peça, eu acho que melhor... Precisa daquelas dos bichinhos que ele invoca, né? Então, realmente, eu acho que o Guerreiro Fera ficou um pouco para trás. E vamos ver se ele consegue se recuperar. Agora, o outro, o Lord of Sand, continua a Fera. Então, builds de assassino, por exemplo, que usava muito ele. Vai continuar usando, vai continuar usando o efeito de besta dele, mas com o Razor Claw, numa boa. Então, sobre isso é tranquilo. Cadê ele? Aqui, ó. Tem as duas raças, bonitinho, não mudou nada. Só adicionou o Insectoid, ok? Bom, vamos falar sobre o Insectoid em si. O Insectoid... Ele é complexo. Ele é complexo de entender, ó. Ele é uma sinergia de Insectoid 2. Você tem que ter o Lord of Sand e o Verme Venenoso em campo para funcionar, tá? E daí é o seguinte. Quando um herói de outra raça morre... Ou seja, não pode ser Insectoid. Não pode ser um desses dois. Quando alguma peça de outra raça morre e houver essa mesma peça ainda em jogo... Tipo assim, você tem que ter uma duplicada, né? Tipo, se morre um lobisomem, se tem outro lobisomem em campo, você invoca um Insectoid no corpo desse morto aí. Nasce um Insectoid, beleza? E daí o critério de que Insectoid vai nascer, ele tem escrito aqui, ó. Por exemplo, se o preço de venda dele for 1, vai invocar o Verme Venenoso, o Lord of Sand, que a gente conhece. 2 também. No 3, tem chance já de invocar esse Insectoid mais forte aqui, que seria um make de um de custo 4, que ainda não tem na loja para você comprar. Não tem na loja. Esse Insectoid para você comprar, ele é só disponível nessa sinergia, pelo menos por enquanto, tá? Então, e ele é mais forte definitivamente que esses dois, ele tem a sua própria habilidade e tal. Dá inclusive, acho que dá até para ver ele aqui, se eu não me engano, não tem ele aqui, né? Deixa eu ver, não, pelo jeito não tem, não tem. Isso aqui só mostra as peças para você comprar. Mas ok, então, mas existe um Insectoid, saibam disso, que existe um Insectoid mais forte que os dois, que pode nascer a partir do preço de venda de 3, beleza? Esse preço de venda, gente, é o que é o comparado da peça que sobreviveu, tá? Então, tipo assim, você tem um X, uma estrela e um X, duas estrelas em campo, tá? Você tem um Red X Chief aqui, um Red X Chief, uma estrela e um outro duas estrelas. Morre o de uma estrela. Como você tem uma mesma peça em campo ainda, que é o Red X de duas estrelas, ele vai invocar um Insectoid. Que Insectoid? Que Insectoid? Preço de custo, 3, né? Preço de venda, assim, preço de venda do Red X 2 que está viva é 3. Então vai invocar um desses três aqui, beleza? É isso, é isso. E daí quanto maior o custo de venda da peça duplicada que ficou viva, mais forte que saem os bichos. Pode sair até um Supremão de três estrelas aqui. Enfim, é confuso, mas vocês vão entender jogando. No resumo, gente, se uma duplicada morre, uma peça duplicada morre, que você tem duas ou mais do mesmo nome, do mesmo tipo. Quando uma duplicada morre, nasce um Insectoid aleatório, beleza? É isso. É isso, então você repõe a peça e continua tretando. É, então, é o seguinte, sobre o que eu acho sobre... O Insectoid noivo, ele tem uma habilidade, tá? Só pra frisar aqui. Ele tem uma habilidade de invocar uma carapaça, olha ele aqui. Uma carapaça de espinho que reflete o dano recebido, atordoando ainda quem bateu por alguns segundos, beleza? E dura alguns segundos. Ele seria uma peça 4, Insectoid e Assassino, tá? Então, é isso. Ele ativa uma casca que estuna e reflete o dano de quem bater nele. Só acontece isso uma vez, tá? Não importa a duração do escudo dele. Uma peça só consegue ser estunada uma vez, só. Beleza? É isso. É isso, é isso, é isso. Eu acho, é um novo tipo de build, definitivamente, Insectoid 2 é um novo tipo de build. Mas eu acho que não vai ser tão forte. Eu imagino que funciona, porque não falou nada sobre invocações, sobre os lobisomens, os lobos que o lobisomem invoca, sobre as árvores que o Whisper Seer invoca. E não falou nada sobre isso. Eu suponho que funcione se morrer uma árvore do Whisper Seer. Por exemplo, o Whisper Seer é mó forte, né? O Whisper Seer, duas estrelas, ele tá invocando duas árvores. Se uma árvore morrer, existe uma segunda árvore, é uma peça de mesmo nome em campo. Então, na teoria, era pra invocar um dos bichos lá, de insectoides aleatório. Eu estou presumindo que funcione. Não sabemos, a gente tem que ver, não sei se precisa ser peça de verdade ou se pode ser invocação. Considerando que seja só peça de verdade, é muito ruim. Considerando que seja uma peça de invocação vale, daí é bom. Daí é bom. Eu acho que vai ser uma sinergia, uma build diferente boa de se fazer. Só que ainda assim, se ela estiver muito roubada, com certeza ela toma nerf. E quando ela estiver num nível equilibrado, né? Tipo, se ela for muito broken, ela vai tomar nerf. E daí esse nerf, eu acho que ela já não vai ser mais tão viável, sabe? O que eu quero dizer é que assim, vai ser uma build mais meme. Acho que é isso que é o que eu quero dizer. Porque tipo assim, é muito apelão se invocação com, tá? Porque senão você coloca, sei lá, uns dois Whisper Seer, três estrelas, que é fácil fazer. Faz aquele monte de árvore, e cada árvore que morre nasce um bicho. Você vai dar tipo 40 de dano no cara por turno, tá ligado? Porque não vai morrer nenhum bicho seu, porque toda vez que morre um, nasce um insectoide. E aí vai virar uma loucura. Então eu acho que essa sinergia, ela já nasce com um alvo na cabeça de não podemos errar a mão nela. E por isso ela fica meio meme. Eu posso estar errado, é tudo previsão minha. Mas eu acho que é meio meme. Claro que a gente vai fazer em algum momento essa build pro canal. Mas eu acho que não vai ser tão forte assim, tá? Vai ser mais meme. Bom, vamos lá. Outra coisa que mudou é o Kira. Primeiro, o Venomancer, aquele que era só Goblin, ele virou Kira também. Ele continua Goblin. Agora ele é Kira. E lógico, ele é Warlock. É como se fosse o Lord of Sand que ganhou uma raça a mais, tá? Então, olha ele aqui. Ele é Goblin, Kira e Warlock agora. Então, bastante raça sendo dupla raça, né? A gente tem, lógico, o Dragon Knight aqui, que é dragão humano. E agora a gente tem o Lobisomem, que é humano fera. O Umbra, que é dragão zumbi. E agora a gente tem aí mais duas raças só nesse patch, né? Que é o Lord of Sand e o Venomancer. E o Kira funciona diferente também. Vamos lá. Primeiro que não existe mais Kira 1. Agora é só Kira 2. Você tem que ter os dois. O Ogro, que já estava, já existia, né? O Mago aqui, né? Beleza, o Ogro Mago. E o Venomancer em campo. Você tem que estar com os dois em campo. E agora a sinergia, o efeito dela muda completamente. Agora o lance é o seguinte. Quando uma peça corporal morre, corporal corpo a corpo, né? Que bate corpo a corpo. Essa aqui está falando que invocação não vale. Então as arvorezinhas esquecem, os lobos esquecem. Quando uma peça mesmo, corporal, morre, todos os Kiras ganham mais 25% de vida e 25% de dano. No máximo de 8 vezes. Ou seja, no máximo de 200% de vida, 200% de dano. Mais 200% de vida, mais 200% de dano. Ele vai ficar com 3 vezes a vida, 3 vezes o dano dele. Beleza? Então se ele tem 1000 de vida, ele vai ficar até com 3000 de vida. Se ele tem 100 de dano, ele vai ficar até com 300 de dano. Isso é bem forte. Isso é bem forte. E de novo, mais uma build surgindo. Kira 2. Assim como Insectoid 2 vai virar uma build. Só que, diferentemente do Insectoid, eu acho que o Kira não vai ser tão meme. Eu acho que ele vai ser bem forte. Porque se você fizer um Venomancer Carry, ele é muito broke. Já nas builds de Goblin, o Venomancer já era um ótimo Carry. Dava até para fazer ele 3 estrelas hoje em dia, porque quase ninguém contesta. Mas eu acho que agora não vai ser tão fácil você fazer. Bastante gente vai querer fazer essa build. Então, meio que provavelmente vai parar em 2 estrelas. Mas mesmo assim, o Venomancer é muito forte em 2 estrelas. Ele já tem 2000 de vida em 2 estrelas. Ele tem exatamente 1000 de vida e 50 de ataque. Então, 2 estrelas. Ele vai ficar com 2000. Daí, mais 4000 só na passiva. Ele vai ficar com 6000 de vida. Tirando um item. Ele vai ficar com 6000 de vida e 300 de ataque. Fora os itens que você coloca nele. Se ele for seu Carry, ele vai carregar bastante item. Então, vai ficar realmente um Carry muito, muito forte. Kira 2 vindo muito forte. Eu já imagino aqui, de cara para vocês, Kira 2 e Guerreiro 6. Porque Guerreiro bate corpo a corpo. Guerreiro 6 é uma boa build, boa front line. E, enfim, você usa 6 ataque corporal. Você não usa o Berserker, então, óbvio. Que vai dar muito forte. Então, bota lá Guerreiro 6, Kira 2. Coloca os itens no Venomancer. E é isso. Então, eu acho que esse é o futuro da build de Guerreiro. Já que Guerreiro 6, Fera 4 não vai ser mais tão forte. Dá para fazer, mas não vai ser tão forte. Por causa do nerf... Do nerf, não. Da troca de raça da cobrinha. Que agora você não vai poder mais usar a cobrinha. Eu acho que no lugar, vem Guerreiro 6, Kira 2. Para substituir. Claro, você vai ter Fera 2 embutido. Por causa do Tusk e do Lobisomem. Então, show de bola. Vai ter o Mano 2. Por causa do Lobisomem e do Almirante. Vai ter Demônio 1. Por causa do Rugged Guard. Ou por causa do Doom. Então, a boa build tem bastante sinergias em volta dela. Eu acho que esse é o futuro da sinergia de Guerreiro. E eu acho que vai vir forte, sim. Assim como o Guerreiro Fera está forte hoje em dia. Eu acho que ele vai ser substituído pelo Guerreiro 6, Kira 2. Beleza? O que mais? O que mais temos para falar? Rolou mais um monte de otimização, né? Uma porrada de otimização de interface. O jogo está bem mais bonito. Tanto a interface quanto os modelos das peças. Os modelos de imagem mesmo. E de pecinha pulando no tabuleiro. Está tudo mais bonito. Entrou o modo juiz. Que é para auxiliar o modo espectador e de torneio. Agora o juiz pode pausar e despausar o jogo. É alguém fora do jogo, né? Isso vai ser muito bom para os nossos torneios. Que em breve voltam. Mas daí eu faço um vídeo sobre isso. O modo novato parece que é o modo single player agora. Que é... Você só joga contra o computador e por 15 rodadas. Algo do tipo. E modo single player é legal para as pessoas irem pegando confiança no jogo. Não quer jogar PVP direto, né? Vai vir o passe de temporada também. Que traz o tema divindades contra demônios. Já que a peça nova é de divindade. Então vai ter esse duelo de divindade contra demônio. Esse é o tema do passe de temporada. Inclusive já tem a... Pecinha de xadrez lá. Que é a Queen of Pain da vida, né? Para você resgatar. Se você for torre para cima. Já está disponível antes de... A partir da temporada 5. Lá dois dias atrás. Já estava disponível para você resgatar. E agora vai entrar o passe de temporada. Divindade contra demônio. Várias skins novas. Eu consigo até puxar aqui. No site deles. Tem skin dos 4 deuses. Os 4 deuses tem... Tem skins. Será que tem... Dá para eu filtrar aqui. Bom, de qualquer maneira. Aqui ó. Esse aqui é o... A skin do... Do Deus da Guerra. Tem meio que duas skins de cada. Não sei. Acho que uma é de graça, né? E uma... Não sei qual que vai ser o critério deles. Mas todos os deuses existem... Tem uma skin. Faltou o... O Jacã. E o... Acho que eu vou filtrar por aqui mais fácil, né? Faltou o Jacã e o Zeus. Eles também recebem... Recebem skinzinha. E os demônios também. Alguns dele. Não todos. Receberam skin também, ó. O Jacãzinho. O Zeus também. Umas skins da hora, né? É... O Hell Knight recebeu. O Fallen Witcher. Acho que na verdade todos, né? Porque só os que estão desabilitados aqui. Acho que meio que todos mesmo. O Hell Knight recebeu skin. Também tem duas versões da skin dele. O Fallen Witcher recebeu também. Também o... Faraônico, né? Meio... O Doom meio que humanizou aqui. Acho que é o Doom sem máscara. Algo do tipo. A Green Touch também. Uma versão mais... Mais sem roupa da Green Touch. Também sem máscara, né? O Rugy Guard aqui, pelo jeito, ele não recebeu. Então, acho que é o Rugy Guard que ficou de fora. Que daí dá quatro... Quatro peças pra cada, né? Beleza. Então é isso. As skins... Que rolou... Desse passo de temporada. A gente ainda tem mais duas skins desse evento do Auto Chess com, sei lá, o Hakaza Street aqui. Que é o Ogro e o Almirante. Que não tem nada a ver com o passe. É por causa de um evento em si. É o Ogro e o Almirante. Então recebem skins desse evento aqui. Da hora, hein? É bem diferente, inclusive. Eu não sei se eu gosto de skin muito que descaracteriza o personagem, assim. Porque fica meio difícil de ver, né? E esse aqui é skin do... Também desse evento. Então receberam mais essas duas skins. Que não tem nada a ver com o passe de temporada. Mas é skin de qualquer maneira. Então bastante skin entrando. Fora personagens. Fora tabuleiros que devem entrar. Avatares que devem entrar. Mascotinho, né? Que entra nesses eventos e no passe de temporada também. Beleza? Bom, encerrando o vídeo aqui. Só pra dizer também que a versão de PC da Epic Store tá pra sair dia 29 de abril. Quem fizesse o pré-registro lá na Epic Store mesmo vai ganhar o mascotinho Droddo. O mascote, né? O bichinho que anda pelo tabuleiro. Droddo de férias vai sair disponível para Windows e Mac. Ainda não vai ter linkagem 100% pro mobile. Apenas conta Dragonest. Então o Gmail eu acho que não vai dar pra logar nesse momento. É Facebook? Eu acho que também não. Dragonest é mais certeza. Então vinculem suas contas principais numa conta Dragonest. E daí você vai conseguir continuar seu progresso pela versão do PC. Lembrando que ela é cross-plata-plataforma. E então é um servidor só pra... Não importa. Agora unificou todos os servidores já de mobile, né? E agora é o mesmo servidor de PC e celular também, beleza? A partir do dia 29. E se realmente tiver bonitinho, tiver assim, sem nenhum problema, sem nenhum bug. Vai ser a versão oficial do canal. A gente só vai jogar a versão de PC. Pelo menos gravar e as lives ser a versão de PC. Que daí eu não preciso usar emulador. Não preciso usar BlueStacks. Que não é meio que uma maneira oficial de jogar, né? Pelo emulador, beleza? Bom, muitas novidades então. Bastante mesmo. Ah, eu separei aqui uns videozinhos. Pra gente ver aqui, ó. De outros canais aqui. Funcionando aqui, ó. Olha o... Presta atenção o Ogro. O Ogro então tem mil de vida e cinquenta de... Cinquenta de... De dano, né? A base dele. E... Bom, vamos lá. Vamos ver, ó. Ele vai clicar no Ogro, ó. Olha lá. O mil de vida e... Sessenta e cinco de dano. Morreu um foi pra mil duzentos e cinquenta e oitenta e um de dano. É porque ele tá, acho que, com mais dano ou sei lá. Algum... Algum... Algum efeito, ó. Morreu mais um. Um mil e quinhentos. Dois mil de vida e cento e trinta de dano. Sem item nenhum, tá? Então é assim que vai funcionar. E eu também tenho aqui um outro exemplo do... Do Insectoid funcionando. É... Olha lá. Ele colocou duas pecinhas lá na frente, lá. De cobaia. Os Skybreaker. Tem um Skybreaker duas estrelas ali, ó. Então vai morrer uma cópia. E o God of War também. Tá vendo que tem mais um God of War ali. É... Só pra... Já pra morrer direto, né? Eles vão morrer e vai pular. Vai nascer um Insectoid do corpo deles. Ó, o God of War. Tá vendo? Ok? Beleza? Então é isso, ó. Morreu o outro e já nasceu um outro Insectoid. Então ele vai... Pra você ver como é forte, né? Morre uma peça e já nasce outro imediatamente. E o Lord of Sand é bem forte ali. Já nasce... Pode vir de duas estrelas. Ela até dependendo. Então bem legal a sinergia. Bom, não mais é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa no comentário. Conversa comigo sobre a novidade mais legal que você curtiu. Se você curtiu a raça. Se você curtiu o Kira novo que tá. Se você curtiu a peça nova. Se você curtiu a versão de PC. Conversem comigo sobre essas novidades. E por favor, mostrem para amigos. E é isso. Voltamos com AutoChess. Até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço. E eu fui até as nossas lives. Falou!